Tá aí, ó. Deixa eu ler mais um e-mail aqui. Mas é que a dupla hoje, boa, tá? Já viram mais de 200 e-mails, tá dizendo a produção pra vocês, hein? Divulgaram em blog por aí, né? Vou te ler uma aqui, ó. Queremos esta dupla dinâmica, a Célio e o Lu Geiger, todas as noites, fazendo sucesso no Bibo Nunes Show. Ju, Dani e Gustavo de Porto Alegre. Depois, olha aqui, em espanhol. Cadê o Alejandro Malo? Me socorra, por favor. Em espanhol, aqui, ó. Muchas felicitaciones por el programa de Roy. Essa dupla é muito boa, o repertório é ainda melhor. Sem palavras, abraço amigo vivo, Gardelito de Torres. Hã? Maravilha, vê só, tá muito bom. Mas vamos falar... Obrigado a todos vocês. Não, o esquema aqui é muito forte. E no Guaralá dos Apoiadores, eu vou com saudade. Põe uma musiquinha, porque eu vou ficar triste. Uma musiquinha, vai, vai. 23 e 25. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror I don't wanna talk about it How you broke my heart And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean anything to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean anything to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean anything to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean anything to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean anything to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean anything to you, they're a mirror And the stars in the sky don't mean anything to you, they're a mirror Obrigado.